Olá pessoal, aqui quem fala é Priscila Nolasco, sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades de. O vídeo de hoje vai ser um vlog de comprinhas da Shopee. Mas antes de continuar o vídeo, não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações em todas e deixar o seu like. Então, roda a vinheta! Então, vou começar abrindo esse pacotinho aqui. Olha só, eu comprei essas sacolinhas, pra mim tá embalando, né? Eu já tinha comprado desse tamanho, só que já tava terminando aí, eu comprei outras, olha só. Tamanho menorzinho, tá? Pra mim tá entregando minhas encomendas menores de amigurumi. Ok? Então, comprinha aprovada. Próximo pacotinho. Mais embalagens, ainda menorzinha. Essas aqui eu uso pra tá entregando os chaveirinhos que eu faço. Chaveirinhos e coisinhas bem pequenininhas, tipo as mini santinhas que eu faço de amigurumi, olha só. Aí eu coloco nessas sacolinhas. Então, comprinha aprovada. Próximo pacotinho, olha só. Esse pincel, olha só que show! É um pincel de maquiagem. Só que eu vou estar usando para um artesanato. Não vou estar usando pra maquiagem. Olha que lindo, ele é bem grande. Vamos ver, vou abrir aqui. Olha só, ele vem com essa proteção. Olha que top. Nossa, eu amei. Olha. Ah, é bem macio. Amei, comprinha aprovada. Próximo pacotinho. Olha só. Ó, eu mandei fazer. Mais, porque eu já tinha mandado uma vez, isso aqui é a segunda vez, ó. Eu mandei a arte e eles imprimiram pra mim, ó. A certidão de nascimento dos meus amigurumis, que eu entrego, dou pros clientes, né. Ó, e como lavar seu amigurumi. Tá vendo? Ó, já é a segunda vez. Os meus já estavam terminando. Os outros que eu mandei fazer. Aí agora eu mandei fazer mais alguns, ó. Então, comprinha aprovada. Mais um. E aí? E aí? Nossa, eu já tô sentindo. Meu Deus. Gente, eu já tô sentindo o cheiro, ó. Gente, olha que cheiro bem bom. Olha só, eu comprei esse spray. Eu vou estar colocando nas minhas embalagens, olha. Perfume para papel. Kids, tá vendo? Ele tem cheirinho de tutifruti, de chiclete, sabe? Tutifruti. Muito bom. Eu já tô sentindo o cheirinho. Vocês devem ter colocado na embalagem, não sei porque, eu já tô sentindo o cheirinho. Olha só, ele é de vidro. E tem cheirinho muito bom, gente. É um spray, ó. E aí, eu vou estar colocando, assim, nas embalagens antes de entregar para os clientes. E aí, quando os clientes abrirem a sacolinha, vai ter esse cheirinho bom, cheirinho de tutifruti. Gente, eu amei, comprinha aprovada. Eu vou deixar na descrição de cada, aqui na tela, aonde foi que eu comprei o valor, quanto tempo levou também, tá? Para chegar. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês são acostumados a comprar na Shopee. Eu gosto bastante de comprar lá, nunca tive problema nenhum. E se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações em todas. Quando eu postar vídeo novo, vocês vão ser notificados. Deixe seu like. E deixe aqui nos comentários o que vocês deixaram do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, eu vou deixar o link das minhas redes sociais e do meu outro canal também, que é a Priya Diz Amigurumi, aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ir lá. Tchau! Tchau!